A produção de cajuína já colocou o Piauí em posição de destaque nacional. Eu falei certo, colocou, pois hoje a situação é bem diferente. O que foi produzido no ano passado foram apenas 980 mil garrafas, o que é considerada uma baixa produtividade. E se este índice foi ruim, para 2016 a situação é bem pior. A quantidade de garrafas de cajuína não deverá chegar nem a 30% do que foi produzido em 2015. O clima é muito seco e esse ano a gente não vai ter 30% da safra do ano passado. A perca foi praticamente quase tudo, perdemos tudo praticamente. Hoje a gente está tentando se salvar com alguma coisinha que pode ser que apareça até o final da safra, que já está terminando, mas aqui é um pouco mais tarde, a região de pico não deu nada, em várias regiões não deu nada. Aqui a gente está tentando ver se melhora, pelo menos até o finalzinho de novembro, para ver se dá pelo menos fazer alguma coisa, mas até agora é 30% da safra do ano passado que nós vamos produzir esse ano. Para a cooperativa dos produtores da bebida, os principais motivos para a queda nos negócios foram a escassez de chuva, as altas temperaturas, o clima seco e as queimadas, que devastaram vários cajueiros. O impacto negativo gera diretamente o desemprego e a baixa oferta do produto no mercado, o que poderá fazer o preço da cajuína subir nos próximos dias. E não é somente isso que faz o consumidor encontrar a cajuína cearense mais barata do que a produzida no Piauí. Para começar, a cajuína de lá não é cajuína, porque eles colocam açúcar, eles queimam, colocam suco clarificado, colocam água e aço cídrico. Se colocou água, colocou açúcar, não é cajuína, a cajuína é sempre natural. As pessoas não lêem o rótulo e compram a cajuína que não é realmente cajuína. A cajuína tem que ser 100% natural. É por isso que a diferença deles não paga imposto. E a diferença nossa é que nós pagamos imposto, 17% de imposto. E ao acrescentar esse material também, ele vai estar barateando o produto? Baratinha no produto. E você vê que a compra das garrafas, nós pagamos só de o frete de Recife para cá, é 6.200 reais por carrada. Quer dizer que aumenta 16 centavos em cada garrafa. É muito alto os custos de hoje para você produzir com garrafa nova, que a gente só trabalha com garrafa nova. É muito alto os custos. Aí você vê na cajuína de 3,33 que está agora. A margem de lucro é muito pequena, a gente tem que fazer um volume muito grande para ter um lucrozinho bom. Ainda bem que a castanha está dando para melhorar, que melhorou o preço da castanha, porque ninguém tem. E como você avalia esse ano de 2016 com relação aos últimos 10 anos? É considerado o pior? É considerado o pior para nós aqui. Porque esse ano a gente vai atingir 30% do ano passado. Você tem ideia que o ano passado foi ruim, né? Você vê como é que está as coisas para a gente aqui, para os produtores. Mesmo com os prejuízos, as expectativas para o próximo ano são animadoras, graças às previsões meteorológicas. Pelos indicativos aí da Embrapa, dizem que o próximo ano vai ser um ano melhor de chuva, né? A gente espera que seja melhor de chuva e que as temperaturas também não sobrem o tanto, porque se subir demais aí não adianta nada, né? Não aparecer nenhuma coisa para atrapalhar. A Cajuína de Teresina é patrimônio cultural brasileiro pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A bebida, além de ser comercializada, é costumeiramente ofertada como lembrança aos turistas ou presentes de aniversário. Ela pode não estar tão presente nas prateleiras, mas sempre vai ser lembrada nos versos de Caetano Veloso. E éramos olharmos nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina.